As forças satânicas estão unidas para contagiar o mundo com o mal. Porém, Jesus tem um plano. Usar os seus seguidores, que através dos princípios de amor e unidade, espalharão essas verdades por todo o mundo. Eles farão e seguirão aquilo que o Mestre lhes ensinou. Através dos hábitos bons, de acordo com os princípios bíblicos, eles mostrarão a este mundo qual é o caminho que deve ser seguido. O seu lar deve ser o melhor lugar deste mundo. E os jovens não devem viver apenas de teorias, mas colocar em prática o amor, a compreensão, o respeito, a aceitação e o serviço àqueles que necessitam. Porque o objetivo maior é que eles conheçam o nosso Deus e vivam segundo a sua glória.